O canal Educa Chico Esse, na verdade, é o 26º curso de educação no processo de gestão, só que com um recorte específico na gestão pública da biodiversidade. É uma história, é uma construção de muitos colegas nossos, do IBAMA, e que chega, felizmente, no ICMBio, e que está resgatando de uma forma extremamente interessante, e até como a gente sonha, começar a implantar uma unidade de educação ambiental com a formação de educadores. Então, é um curso de formação de educadores, isso é importante. Então, é um curso que faz parte de um processo formativo maior, onde nós esperamos que vocês, tanto analistas ambientais do ICMBio, quanto pessoas das comunidades, dos movimentos sociais, de organizações não governamentais que trabalham em parceria com o ICMBio, de vocês se apropriarem de um conjunto de instrumental para praticar educação. Porque a educação não basta a gente querer ter vontade. Vontade é importante, paixão é fundamental, mas tem que ter a mediação técnica. A educação é um campo de conhecimento que exige o domínio de certas teorias, de certas concepções, certas porque pode se escolher. Educação é um ato intencionado e a gente tem várias correntes. Essa que a gente está trabalhando é uma corrente transformadora, dialógica e emancipatória. Ou seja, a gente acredita que, para lidar com a crise ambiental, as pessoas têm que se habilitar a fazer uma leitura crítica do momento histórico que a gente vive para poder participar de um projeto de construção de um outro mundo. Não é um projeto na cabeça de cada um, feito por um, mas um projeto do coletivo. Então, a nossa aposta é que nós, a educação, ela tem um papel curioso, porque ela não muda o mundo, mas muda pessoas que, junto com outras pessoas, mudam o mundo. Então, a gente aposta nisso. Aposta que a transformação vai se dar por um processo coletivo, onde, assim como se inventou, esse momento que a gente vive, a história de chegar-se à crise ambiental, foi uma elaboração histórica, que tem 500 ou 600 anos, a gente também, como espécie, é capaz de relaborar. Aliás, somos a única que fazemos isso. O coelho vai continuar na cadeia alimentar dele, fazendo o que sempre fez. Esse é o único curso que a gente conseguiu fazê-lo de uma forma mais leve, que até então, por conta das dificuldades orçamentárias, a gente sempre teve que fazer intenso, num único período. É um curso que exige muita reflexão, muito trabalho coletivo, é baseado em construção coletiva, e a gente fazia isso num único momento. E dessa vez a gente conseguiu que fosse feito em dois momentos. Isso é uma vitória, porque vocês tiveram um aprofundamento prático nesse processo desse segundo momento. Fizeram um estudo de caso no curso e foram mergulhar no mundo de vocês, aplicando a metodologia dessa análise que foi feita no curso, agora se voltando para o mundo real, que também não é por acaso. E também a gente toma um elemento chamado práxico, que é a relação teoria-prática, como base do método de educação que a gente defende. E esse exercício é justamente isso. Então, mergulha no mundo que vive, que opera, que trabalha, e traz para socializar com os outros colegas o que foi captado, o que foi analisado. E agora, a partir do refletir, que é o que vocês fizeram, a gente vai entrar numa segunda fase do curso, que é a nossa pedagogia, o que é refletir e agir. Então, como intervir no mundo para transformá-lo? Na verdade, fizemos análise de um caso, que pode ser um conflito, um problema, o estudo de uma potencialidade. Mas agora, como trabalhar isso em termos pedagógicos? Como trabalhar isso na prática? Se eu tenho um problema, como trabalhar com os implicados no problema para reverter o problema? Ou o conflito para superá-lo? Ou a potencialidade para conseguir tirar dela o melhor possível, mantendo a sustentabilidade? Então, esse é o momento, diria, fundamental do curso, que é o momento de você fazer uma espécie de diagnóstico para preparar, para formular como agir. Quer dizer, que projeto educativo deve ser trabalhado com aqueles determinados sujeitos que estão envolvidos com aquele caso, seja um problema, um conflito, uma potencialidade, que deve ser desenvolvido para que ele se apropie de determinados conhecimentos, desenvolva determinadas habilidades para agir na situação e transformar em uma outra situação que é a situação que a gente considera razoavelmente satisfatória. Quero também falar de uma outra dimensão desse curso. Além da... Falei até agora do que a gente chamaria de domínio cognitivo. Ou seja, daquela parte de conhecimento, habilidades, conceitos, princípios, metodologias. Há também uma outra dimensão, que a concepção dessa educação, ela pressupõe que a gente tem que contribuir à educação, o seu maior papel é contribuir para construir um mundo diferente do atual. Um mundo que seja solidário, democrático, sustentável e justo. A gente também no curso tenta criar essa comunidade do conhecimento que começa no curso e vai se estender após ele. E aí a gente tem um objetivo que é muito caro que vocês vão ver lá que está nos objetivos do curso, que é a questão da relação entre as subjetividades. A gente lidar com as contradições do cotidiano, das relações entre pessoas, entre grupos. e ter no curso as preocupações que teremos para a sociedade que um dia a gente quer que aconteça. A solidariedade no lugar da competição, a relação entre o eu e o outro, a relação entre nossos desejos, o desejo do coletivo, essas tensões que fazem parte da vida cotidiana, a gente exercita aí e espera que toda essa experiência adquirida nos sirva para a prática profissional. se a gente pensa num mundo onde as pessoas sejam solidárias do outro e não competidoras do outro, a gente tem que pensar em exercitar isso com todas as dificuldades, com todas as... as vezes de ter que abrir mão, mas eu sempre digo nos cursos que quem está ali, está nesse curso, está por escolha. E ao escolher, a gente também... o curso também já comunicava as suas intencionalidades. e a gente, quando escolheu, abriu mão de conforto pessoal, do dia a dia na família, uma série de coisas que a gente... para poder vivenciar essa experiência, que tem sua riqueza por viver a diversidade, porque o mundo é realmente diverso, não é só a diversidade biológica, mas a diversidade sociocultural, essa diversidade também das subjetividades. cada um de nós somos uma parte do todo, mas somos um também. Esse jogo aí talvez seja o grande segredo de conviver em sociedade e pensar num outro tipo de sociedade. Então, é nesse sentido que eu vejo vocês como parte de um grande movimento que começou há muito tempo, não começou conosco, teve nosso momento, quando se construiu essa proposta, mas é uma proposta que tem uma história que as coisas não são de hoje, ela tem uma história. E esse movimento de se incorporar a uma rede, muitos já estão incorporados, inclusive, tenho clareza disso, até porque quem vai ao curso tem uma identidade com as concepções por ele defendida, que há outras concepções, há muitas, nós não somos a única nem a melhor, mas é essa que a gente opta, escolhe, porque acredita que ela é um caminho de construção de uma outra concepção de sociedade. Mas vocês partem de uma rede de pessoas em vários lugares do Brasil e de outros lugares do planeta que estão em sintonia com as nossas preocupações e buscando essa construção, essa contribuição para construir uma nova sociedade. E não temos o desenho feito determinado por ela. O que a gente acredita que a educação tem que fazer não é dar fórmulas a ninguém, mas criar condições para que as pessoas possam construir fórmulas ao analisar o mundo, fazer a leitura crítica do mundo, conseguir ter clareza do mundo que vive e tomar decisões e fazer escolhas sobre que mundo gostaria de ter. então é uma proposta de educação que ela é organizada, tem objetivos, porque todo processo educacional tem que ter objetivo, finalidade. É uma pedagogia que tem uma diretividade na sua intencionalidade, mas na sua prática, no seu conteúdo, ela é emancipatória porque a ideia nossa é que é possível proporcionar um instrumental de conhecimento e desenvolvimento de determinadas atitudes que permitam as pessoas construírem propostas, soluções ou avaliarem propostas e não seguir meramente uma determinada linha. Então, a gente acredita que o mundo que a gente espera que seja justo, democrático, sustentável, ele é um mundo em construção que ninguém tem ele desenhado para dizer é ali e que é esse grande movimento que a educação tem esse papel de ir multiplicando as capacidades que cada um de nós tem um papel de estar fazendo isso com outros e com outros e a crença nossa é que a gente está articulada a uma grande rede que aspira transformar esse planeta em algo melhor do que ele é hoje. canal Educa Chico e aí e aí e aí